Os produtos arrecadados na campanha Vacina Solidária, promovida em Itapema durante o processo de imunização dos moradores contra a Covid-19, começaram a ser entregues para as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante esta segunda-feira. Equipes técnicas da assistência social conversaram com famílias dos bairros com maior dificuldade, cadastraram e registraram os beneficiados. Em seguida, os alimentos foram entregues de acordo com a necessidade de cada grupo, como entrega de leite para residências que possuem crianças. Os alimentos da campanha da Vacina Solidária estão chegando até as famílias. Nós estamos aqui com a equipe técnica da assistência social, juntamente com a defesa civil, fazendo as entregas dessas doações. As arrecadações de alimentos não perecíveis continuam acontecendo em dois pontos de imunização do município, nas unidades básicas de saúde do bairro Morretes e Sertãozinho. Já as famílias que precisarem do suporte podem procurar a sede da secretaria. Já as famílias que precisarem do suporte podem procurar a sede da secretária. Legenda Adriana Zanotto